Eu trouxe aqui ao Exoc 2019 parte dos resultados que nós temos vindo, da revisão que nós temos vindo a realizar do estudo da Assine, que continua a ser o único estudo de base comunitária de incidência e prevalência de acidente vascular celular em Portugal, até aos dias de hoje, e nós fomos revisitar as hemorragias cerebrais primárias de ambas as coortes, com 10 anos de diferença, a primeira coorte de 1998 a 2001, a segunda coorte de 2009 a 2011, e fomos tentar perceber o prognóstico a longo prazo, o que é que aconteceu aos doentes que tiverem hemorragias intracervais primárias. Já sabíamos anteriormente que a incidência da hemorragia intracerval primária tinha diminuído cerca de 50%, portanto, num espaço de 10 anos, percebemos agora que em termos de sobrevivência curto e a longo prazo, ou seja, 30 dias e com um follow-up médio de 7 anos, as coisas não mudaram significativamente nos últimos 10 anos, provavelmente refletindo a ausência de uma terapêutica com uma taxa de eficácia igual, por exemplo, ao AVC isquémico, o que quer dizer que muito provavelmente temos ainda muito por fazer para tentarmos melhorar os cuidados de saúde da hemorragia intracerval primária, quer em Portugal, quer no resto do mundo.